Fica aí, vai segurar, hein? Com empurrãozinho você vai dar se rolando fácil. Só que o Alex vai pegar mais velocidade. Vai passar o final usando. Vai quebrar o... Vai empurrar ela! Ela só vai deixar o... Vai deixar a bota. Leve o tempo. Tá bom de coxo! Rola, rola, rola. Alex vai! Viu, pegou velocidade, Alex! Viu, pegou velocidade, Alex! Viu, pegou velocidade, Alex! E aí, qual a diferença de rolar essa emprego? Em que eu não sou bom.